Ixi Maria Tá bom, vamos lá, hein? Recapitulação, hein? Novo jogo Quero equilíbrio, vai se fuder Eu nunca me vou jogar essa porra no difícil, mano Ixi, eu não sei se eu botei legenda E aí, soldado? Tudo bem? Eu não sei se tem legenda Primeira vez jogando, mano Eu não sei se eu botei legenda Olha o atroz crescidinho Com fome? Aqui na agenda, graças a Deus E agora? Para casa A tempestade vai piorar Cuido delas E aí, graças a Deus E aí, graças a Deus E aí, graças a Deus Vamos lá. Quer ajuda? Pronto. Caralho, não sou Papai Noel? Caralho, que da hora, velho. Olhar o redor, você acha que o coração... Eu tô na frente, né? Mano, eu não sei onde deixar a câmera ainda, então calma. Calma. Espero que o Fenrir tenha dormido. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Ele está bem doente a Deus. Eu sei, mas ele estava um pouco melhor ontem, antes de piorar. Se continuar comendo, eu não vou desistir dele. Tem a Fenrir? Tem essa pessoa? Calma quem, porra? Está tudo de enigma. Meu Deus, a Freia. Freia, acelera. Nossa, é agora que eu peço o pato frita, né? Claro que não é a Freia, é a Maioral, porra. Meu Deus, calma. Ai! Calma aí, velho! Calma aí! Meu Deus, que loucura. Eu perdi alguma coisa? Eu tomei o pelado, não tô? Meu Deus. Socorro! Essa foi, foi, foi. Foi, foi. Ai! Tá, beleza. Beleza. Meu Deus, Freia! Para, Freia! Taquinha! Que isso? Obrigado pelos 5-bits. O ciclo de proteção está perto. Caralho, Freia. Freia não, Freia. Ah, não! Socorro! Freia, não somos seus irmãos! Ai! Meu Deus, velho. Por favor, eu não quero fazer isso! Taquinha, brigando pelo sub! Meu Deus, calma, Taquinha! Rando! Não, caralho, calma aí, velho. Não, caralho, calma aí, velho. Ai! Meu Deus! Meu Deus! Eu não queria que atirasse. Eu ainda espero que ela pare. Você salvou a vida dela! Matei o fim dela. Não tem como esquecer isso. e a gente não tá quando sei lá aqui 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 em abrigado trouxe mesmo o fim bom obrigado pelos bichos pelo sub mano obrigado velho vai melhorar algum dia mas o pior ainda está por vir temos que ser fortes caralho nossa senhora velho que que climão que climão que tensão que tesão eu vou pegar o seco olha só o moleque já tá esperto o descreve então rápido né creitão ele tá sorrindinho olha sorrindinho emocionante né creitão ver o teu filho crescer nossa senhora velho tá 30 fps caralho muito estranho mano oi e você nossa beleza beleza agora que que tem que fazer menino não ouço ele ele sempre cumprimenta patrões tudo bem garoto e e a ferninha é ele é mais um robinho tudo bem e você tá bem e eu sei também senti saudade cadê a comida tá com fome e vai garoto você tem que comer e aí mimi come o que foi é muito grande mano eu não vou chorar assim já no começo né velho é isso aí é bom garoto ó os olhos � transition está chegando o hora você tem que se preparar e o para quê ele está comendo ele quer viver e ele está morrendo e Você é um bom garoto Corajoso Rápido e forte Mas pode descansar Tá bom? Eu vou ficar bem Você pode partir Você tem que partir Sofna Afra Tessu Sofna 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 Que bruxante isso aí, hein? Veja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu tenho que sair, descobrir quem eu sou, quem é Loki. Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Eu só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Pelo jeito, nem vamos saber. Olha... Eu posso ficar um pouco com o Fingir antes de enterrar ele? Vamos lá. 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 Caralho Boa noite Boa noite Boa noite O que é isso, gente? Boa noite 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 e queremos ajudar não é prepara para mais emoção vamos o lobo doente fora do círculo de proteção ele conseguiu entrar e como eu disse devíamos ter agido não era problema nosso agora é é um problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade e se podemos reduzir o dano que ele pode causar devemos agir é porque se esconder e não fazer nada a gente não se escondeu isso é verdade quer dizer não que ela disse a verdade não é eu vou ter que levantar essa xixi maria caralho não sou um cachorro não senhora calma aí Mano, ela sumiu Cadê ela? Faye O tempo tá acabando, querido E há muito a se fazer Caralho Meu Deus do céu Também na Fimbo Inter Encontra Treus Meu Deus Mimí Mimí está morando conosco desde que voltamos de Anton High Conheci poucas pessoas que eu chamaria de amigo E ainda menos que eu chamaria de cara Mas passei a confiar na sabedoria e no conselho do homem Mais inteligente vivo Além disso, ele é compacto e não consome recursos preciosos Rastros em direção ao rio congelado Deve ter sido onde ele enterrou O fogo está apagando Pra onde será que ele foi? Não sei, velho Você me disse É inteligente Nossa, gente Jogar 30 FPS é muito estranho, mano Eu nunca joguei Quer dizer, joguei, né? Mas há muito tempo Eu não lembro Eu não lembro Também não tem pegadas aqui Bicho, o solo é menos duro perto do rio congelado Com certeza foi lá que ele cavou Vamos ver, né? Vamos sim, pula aí Ah, não, é aqui Acha que ele pegou um atalho pelo reino entre os reinos Não, as pedras não se moveram Hum É muito estranho Você acha que ele estava treinando No meio da noite? Eu sugeri que treinasse Mesmo? Por que raios? Ele estava Sofrendo Ah, Kratos Eu sei que você está tentando Mano Agora eu fui em tudo que é lugar já Ele não está em nenhum lugar É muito tempo que eu não jogo os jogos a 30 FPS, mano Bicho Tenho certeza que ele não entrou Cara, eu não sei mais Tem um ossinho ali Eu não sei mesmo Olha, olha Olha as pegadas na neve Olha isso Que lindo Que jogo lindo Que jogo mais belo Ele enterrou um lobo aqui Acendeu uma fogueira perto do canil Pra fazer companhia aos outros filhotes, imagino Ele rastejou o... Nossa Você estava com o sono agitado Mais do que o normal Pesadelos? Eu sonho com o passado Quase toda noite Ah Os maus e velhos tempos na Grécia? Não Parece que a fé está Tentando me dizer algo Quer dizer que está falando com fantasmas de novo? Não Mas isso é mais do que uma abraça Hum Usa palavras, bicho Os rostos parou aqui Ixi E não estamos sozinhos Ótimo Maravilha Não vem Tu são gente? Cadê o remédio, Luminos? Toma Sai daqui Toma Toma Filha da puta Toma Toma Fica aí Arrumbado Nossa Minha nossa Que grosseria Você viu? Malditos invasores Não deviam estar tão perto Confira o círculo de proteção Tem uma árvore Lá da lenda Não é? Isso ele pulou E aí O círculo está rompido Explica os invasores O que houve aqui Mano, tá de um do ursinho Um urso morto Pelo quê? Um urso maior Ferido A luta Arruinou a árvore Temos que achar o atreus É, com as feras selvagens E invasores A solta Ele pode ter buscado abrigo Siga a trilha Vamos achá-lo É, calma Pode ir essa legenda Com esse desfoque No fundo Ah, a gente tem que dar a volta Caralho A trilha está do outro lado Se você abrir o caminho Ele não veio por aqui Vamos achar o rastro Não, calma aí Tem que achar coisas Deve ser isso Você sabe por que o garoto saiu por aí? A gente brigou Ele me acusou de Me esconder do Odin É, é sensato não chamar atenção Depois de matar três parentes dele Ele vai se vincar É por isso que o Atreus Tem que aprender a sobreviver sozinho Ah, tem a ver com a profecia Só porque os gigantes É tratar a sua morte E um mural cheio de Previsões certeiras Não acredito em profecias Certo Ótimo Aêêêê Mais alguma coisa pra cá Segui então, né? Meu Deus, achei que travou o jogo Prestar do gelo Segure triângulo Para congelar o machado Caralho Vamos fazer de novo Mano Boa Boa Caralho Eu vim daqui Não sei Mas calma Que eu vou Explorar Meu Deus, menino Mano Isso é Gente? Eu não tô entendendo Mesmo, mano Tem que ter uma coisa pra cá Tem nada Tô louca Vem então Ai Meu Deus Caralho Grosseria Cadê aquele rastro? Sei lá, menino Achei Mano, ele subiu aqui Meu Deus Meu Deus, cara Calma Mano De onde esses moleques tão vindo? Ai Merda São muitos pra um grupo de batedores Devem ter um acampamento por perto Eu sei o que você tá pensando, cara Mas o Atreus sabe se virar Você ensinou ele muito bem É o que ele costuma dizer Tem Meu Deus Meu Deus Mano, calma aí Deixa eu fazer uma coisa Tudo bem Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau Tchau Tchau